A luz sem lume aceso Mas sem a mar o calor A flor que eu vou cumprir A luz do meu mar o amor Há pá de silvas aos pés E águas lavam o rosto A morte é uma pared Olho o teu amado corpo Será sempre a subir Ao cimo de ti Só para te sentir Será no alto de ti Que um corpo só Exalta sempre Não foram poemas O amor que ainda me queremos O amor que ainda fazemos Dá-te um sinal secreto Seja um sinal que sofreu Será sempre a subir Ao cimo de ti Só para te sentir Será sempre a subir Ao cimo de ti Ao cimo de ti Só para te sentir Será para te sentir Será no alto de mim Será no alto de mim Que um corpo só Muito obrigado, senhoras e senhores.